Estava perto do momento do teu sonho Estava perto do momento do teu sonho Estava perto do momento do teu sonho Fala o que Deus vai fazer, seu pastor! Música E se vai, porque aquele banquinho de azeite vai fazer transformação E se hoje você tem banquinho, Deus faz a multiplicação Eu quero que eu vá abençoar e vá mudar a história E hoje, não vou deixar me dar Porque na casa ele roubava a mão, agora vai sobrar Aquele espírito que roubava a noite de dia, agora vai empatar Vai abrir a canela no céu, e hoje vai sobrar Se tem azeite no final, vem a acontecer Se tem azeite no inimigo, vai recorrer Se tem azeite em verdade, não suporta a glória, que foi cerca Quem tem azeite, depois que ele vai levantar É, acaba a volta e comece a politicar Aquele espírito que você vai perder o que ele fez E a gente acreditou Se tem azeite no inimigo, vai recorrer Se tem azeite no inimigo, vai recorrer Se tem azeite no inimigo, vai recorrer Se tem azeite em verdade, não suporta a glória, que foi cerca Se tem azeite no inimigo, vai recorrer Se tem azeite no inimigo, vai recorrer Se tem azeite no inimigo, vai recorrer